Pessoal, vamos falar sobre o Freedom Convoy, ou seja, o comboio da liberdade lá no Canadá, um grande protesto de caminhoneiros lá contra as restrições da Covid. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por ditador, Chapeuzinho e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a coisa é impressionante, tá? Lá no Canadá, vocês sabem, o Canadá foi um dos países mais rígidos nessas medidas de controle da Covid e, entre outras coisas, está exigindo certificado de vacina até para entrar em supermercado. Se no supermercado comprar alguma coisa tem que apresentar certificado de vacina em uma situação totalmente sem sentido, porque você vai ver na Europa, a Inglaterra já acabou com um passe de Covid lá, vários outros países estão acabando com isso, por quê? Porque no final da Covid, da Omicron, a tendência é que isso não se viva para nada. Na verdade, a gente já está vendo que a Omicron vacinada está pegando com a mesma frequência que não vacinada, então já não faz nenhum sentido certificado de vacina hoje, quanto mais seguindo a frente depois dessa onda da Omicron. O Canadá, ao contrário dessa tendência de diminuir as exigências da Covid, está aumentando essas exigências. Está fazendo mais lockdowns, está incluindo mais restrições, toque de recolher, um monte de absurdo, inclusive agora a proibição de entrar em supermercado para fazer compra se você não tiver um certificado de vacina. Então, os caminhoneiros lá no Canadá, que também são afetados, porque para o caminhão entrar no Canadá é exigido o certificado de vacina, eles resolveram fazer um protesto enorme, juntaram os caminhoneiros todos, pararam a entrada entre os Estados Unidos e o Canadá, então ninguém entra no Canadá, ninguém sai, tudo parado. Conseguiram arrecadar de auxílio, de pessoas que estão interessadas nessa briga deles, 2,5 milhões de dólares. Agora, o problema todo é que isso foi através do GoFundMe. Sabe o que aconteceu? O governo do Canadá bloqueou esse dinheiro do GoFundMe. Então, o pessoal já está se organizando para reunir o dinheiro de outra forma, através de criptomoedas, ou outra forma qualquer, para financiar esse movimento. Olha que absurdo o que o governo do Canadá fez. Então, é enorme esse movimento, está tudo parado por lá. O que eles estão chamando é justamente Freedom Convoy. Estão falando aqui, lógico, isso aqui é uma televisão de Winnipeg, estão falando que o comboio que se opõe a mandados de vacina para caminhoneiros, junta uma grande quantidade de gente e tem problemas e gera preocupações de comparação com o holocausto. O que eles estão querendo dizer isso? Porque, lógico, eles estão comparando lá o certificado de vacina com o passaporte interno da Alemanha. E é impressionante como todo mundo esqueceu que esses passaportes internos da Alemanha começaram justamente com uma suposta preocupação de doença, realmente de evitar doenças. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, lógico que não tem nenhuma lógica. Isso como não tem nenhuma lógica, essa decisão dos governos de hoje é de exigir esse passaporte de vacina. Não havia nenhuma lógica lá em 1930 para o passaporte exigido lá pela Alemanha, mas a alegação que os alemães faziam na época é que o povo judeu tinha doenças e coisa e tal, e esse tipo de coisa, e por isso precisavam apresentar passaporte de vacina e coisa e tal. De novo, não quero comparar as coisas, são coisas diferentes, foi muito mais cruel daquela vez, mas que tem alguma ligação, tem, que tem algum paralelo aí, tem. Então, no final das contas, as autoridades lá estão apavoradas, porque está começando a faltar coisa no Canadá, um monte de caminhoneiro parado, um monte de problema surgindo nisso daí, o movimento só crescendo, eles não conseguem parar, deter esse movimento, porque depois que você entope as estradas todas, não passa mais ninguém, e aí realmente não tem muito o que fazer, enfim, realmente impressionante. Finalmente o pessoal no Canadá acordou para a vida, acordou para o absurdo que são essas restrições lá no Canadá, e você vê o povo apoiando os caminhoneiros, dizendo, não, tem que parar mesmo, tem que evitar esse tipo de coisa, tem que voltar atrás dessas medidas, né? Hole over Trudeau, ou seja, passa por cima do Trudeau, que é o presidente do Canadá, que inventou essas besteiras todas, impressionante ver o pessoal do Canadá. O canadense é muito menos nacionalista, é muito menos individualista que os americanos, né? Então é uma coisa que seria comum você ver nos Estados Unidos, por exemplo, carros com bandeira dos Estados Unidos, lá no Canadá é uma coisa um pouco mais difícil, no entanto, a gente está vendo realmente surgir esse movimento lá justamente em função dessas medidas absurdas, né, lá do governo canadense. Estou rindo aqui porque, olha, no life matters to the psychopaths in charge, ou seja, nenhuma vida importa para os psicopatas que estão no poder. O cara está sendo bastante incisivo aqui, né? Enfim, é isso daí, está correndo esse negócio lá, está no meio dessa confusão, como eu falei, o movimento é enorme, tem um monte de caminhão parado, infelizmente bloquearam a ajuda que o pessoal mandou, mandou 2,5 milhões de dólares para ajudar eles lá, para ter comida, os caminhoneiros, para organizar a coisa toda, mas o governo canadense bloqueou. Vamos ver até onde é que vai isso daí, achei bacana, achei bonito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.